E agora nós temos uma outra pessoa aqui nesse elenco, que ele é o nosso galã. É o nosso galã, o Felipe Solari, que tá ali, ó, é o nosso galã engajado. As mulheres gritam por ele. William, você já jogou bola com ele alguma vez? Não, não tive a oportunidade ainda. Tô devendo. Só que sua, né? Tô devendo. Ele joga bem ou não? Ele tá sempre machucado. Sempre machucado. Ele não joga nada e vive falando que joga futebol. Agora, uma coisa que a gente sabe que ele faz, sabe o que quer, meuzinho? Ele representa a nós. Ele coloca a mão na massa e ele tenta salvar o mundo. Ele vai atrás do que tá acontecendo. Solta o BT que a gente vai ver. Felipe Solari. Show de massa. Tá bom, hein? As queimadas do Brasil. O BT é muito emocionante. Forte mesmo. Pode rodar. Na semana passada, eu combati o fogo no Parque Estadual do Rola Moça, em Belo Horizonte. Mas essa missão não terminou. Eu continuei o lugar mais crítico das queimadas no Brasil. A Ilha do Bananal. Ó, o Exército Brasileiro, ó. O 22º Batalhão. E é uma área que não tem combate algum até hoje. E como é que tá o fogo lá? Cara, a gente tem informação só até o satélite hoje, né? Ah, vocês estão indo lá checar mesmo. Isso, exatamente. Vou fazer o reconhecimento. Vou com vocês? Um vai. Um vou. Eu vou. Aqui. Um tchau, gente. É no helicóptero que a gente tem noção de onde estão os focos de incêndio. A gente tá fazendo o reconhecimento do terreno pra poder abatar a tática de ataque ao povo. Isso aqui é um cenário de guerra. O Exército Brasileiro, ó. O Exército Brasileiro, ó. E ele vai estar participando de toda a rotina da brigada. O coturno seu está lá embaixo, já arrumaram uma farda para a vossa excelência lá. Pô, perfeito. Tira essa farda aí para ficar bonitinho. Mas coloca agora já? É agora. Coturno, outro soldado. Muito obrigado. Volta agora a calça. Agora a calça. A calça, a calça, a calça. A calça. A calça. Calça. Não tenha vergonha não que aqui todo mundo é queijo. Que nada, bicho. A toa que ele está... Tranquilo. Não, perfeito, perfeito. Não aperta muito aqui não, viu? Bacana, aqui, ó. Não aperta muito? É, tá bom. Vem pra mim. Boa, só olhar aí. Boa. O rapazão pode olhar aqui mesmo. Tá vendo aí? Vai, ó. Fica igual todo mundo aqui. Esse é o objetivo. Beleza. Aê! Aê! Pô, agora sim eu faço parte da rapaziada. Não tem mais preto, não tem mais laranja. Agora é amarelo, conforme a rapaziada, igual a galera. Me receberam mal bem, né? Pessoal, eu vou pedir um negócio aqui. Eu vou ser um, e cada um vai contando aí pra nós confirmar tudo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, catorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Legendários! 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 Porra, pessoal! Valeu! Valeu! Viva o nosso primeiro! Viva o nosso primeiro! Viva o nosso primeiro! Viva! Capнокantins! Marentins! Na beira do rio Javahé! E vamos atravessar ele agora no Brutão do Exército. Brututô! Brututu! Trap 연�engue! Esse combining mineral onde você tá falando aquilo que o povo tocou. Vamos descer, peraí que eu não vamos descer a carreira e empurrar É só descer, óbvio É a carreira que eu vou empurrar Empurrar Bora Bora, gente Vambora 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 Vai chumar na água mesmo? Vambora Obrigado Cê tá Vambora Vambora Tô tudo com comida aí, velho, pra noite. Você trouxe as barrinhas? Com morrindo sede, velho, por mim, eu tomava esse cantil inteiro, mas a gente tem que controlar até a água que a gente bebe aqui. Nada de entrar nos rios. Tem jacaré aí fluviando em cima da água, muitos jacaré, né? Cara, é coisa impressionante, porque os pontos de água que sobraram, eles estão todos aglomerados. Bem-vindo ao inferno, o que eu sobrevoei, e tá tudo em chamas. Mas eu conto aí com os guerreiros pra gente acabar com isso daí, beleza? O que é isso aí? E essa outra tá morta aí? Essa aqui tá, essa aqui tá morta. Essa outra abafadora, vou botar aqui. Ó, aqui tem uma cobra. A coisa dele. Todas mortas, né? Aqui, ó, tem mais uma. Morta. Aqui tem mais uma morta. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Bate, segura! Ah, boa! Aí sim, é lógico, eu fazia o vento e o fogo vinha com tudo. Ali, ele tá queimando por tenta, tá debaixo ali. Tá debaixo ali, tá debaixo ali. É isso aí, hein, guerreiro? É isso aí, hein, guerreiro? É isso aí, olha aí. A gente já tá avistando ali outro foco, ó. Que tá começando a pegar. Como que vocês dormem tranquilos, sabendo que tá cheio de animal aí, cheio de cobra que a gente já viu? O animal, tipo assim, a gente sabe que tem, mas geralmente a gente dorme sempre na linha, na linha do fogo, perto do fogo. O que o animal faz quando vê o fogo? Ele vaza. Agora eu quero descobrir como é que eles vão combater esse fogo de noite. Tamo caminhando agora a mata adentro, mas a mata é muito fechada. Tão ali na frente, tão os brigadistas com o facão, e eles tão abrindo o caminho, fazendo uma trilha. Cuidado o olho aqui, velho, tem espinhos. Os espinhos têm sido os meus maiores inimigos aqui da nossa caminhada. Precisa ir muito alto não, Moisés? Só no visual mais ou menos esse. Nenhum clara à vista. Nada, Marigoldo? Nada, nada, nada. A bota secou? Oi, secou, secou. É, agora vamos molhar de novo. Você tá brincando? Pô, eu não molhei na vinda. Você tá passando a pé? Vamos. Oxi. Nada de entrar nos rios. Tem jacaré aí fluviando em cima da água. Seu tia chulé aumentou a parada. Todo mundo meio aqui na Berenicuim? Não, só. É, o Filipão tá cansado, hein? Tá cansado, né? Ai, calma. É bom que dá um som só. Olha, não é uma meia, é uma tripa que ele tirou do pé. Aqui, cara, tá resumido qual é que é da galera aqui, sabe? Eles andarem, eles trabalharam o dia inteiro. E agora na hora de dormir, cara, vamos fazer uma fogueira na beira da praia, uma praia de rio, lua cheia aqui abençoando a gente. A gente vai deitar e vai dormir aqui, velho. Com a sensação de dever cumprida, uma vitória pessoal. pra toda a minha família, meus filhos que virar, sabe? É... Entendeu? Isso é muito gratificante. O que apagou o fogo aqui não foi só o abafador e equipamento dos caras, não, viu? Foi a união, coragem, disposição, respeito que eles têm entre eles. Esse sim é o jeito legendário de fazer as coisas. Que a gente pode não mudar o mundo. Estamos tentando. Ae, meu, essa fica pra você. Ae, 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 ae! Ae, ae, ae! Ae, ae, ae! Ae, 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 ae!